E um homem foi preso lá no Paraguai, tá? Adivinha só, com o veículo abacotado da Ervinha do Pé Cascudo. Ele chegou a ser perseguido pela polícia paraguaia e também pela polícia brasileira. Tinha droga por todos os lados, no banco do passageiro, na parte traseira e até na carroceria. A caminhonete transportava mais de duas toneladas de maconha na região de fronteira com o Paraguai. Esse veículo abarrotado de drogas foi protagonista de momentos de tensão na região de fronteira. O condutor saiu de Pedro Rã Cabaleiro, atravessou a linha internacional e em Ponta Porã a polícia militar percebeu a atitude suspeita. Tentou abordá-lo, mas ele fugiu para o lado paraguaio novamente em alta velocidade. Então, a Polícia Nacional do País Vizinho foi acionada e as duas forças de segurança passaram a persegui-lo. Foi dada a continuidade dessa perseguição, foi solicitado apoio da Polícia Nacional do Paraguai. A Polícia do Paraguai também entrou em perseguição. O veículo foi abandonado e o proprietário do veículo, aquele que estava dirigindo o veículo, empreendeu fuga. Enquanto a Polícia Paraguai fazia a apreensão da caminhonete e no qual foram encontradas drogas também dentro da caminhonete, que ultrapassam algo em torno de quase duas toneladas, a Polícia Brasileira conseguiu prender também o elemento que estava dirigindo a caminhonete. O trabalho conjunto das polícias dos dois países só é possível por conta de um acordo binacional que reforça a segurança na fronteira. Isso se dá por conta da colaboração que há entre a Polícia Brasileira, a Polícia Paraguai, o Comitê Bibartite, que faz com que as autoridades, tanto do lado brasileiro como do lado paraguaio, possam ter acesso em ambos os países de uma forma tranquila, sem a parte burocrática e, acima de tudo, lutando contra o crime. O motorista da caminhonete foi identificado como Aníbal Chamorro. O cidadão paraguaio foi preso e entregue à justiça do país vizinho. Haja ervinha do capeta, viu?